Eu posso estar com bafo, né? Mas Maria, você aceita agora comigo? Aceita! Meu Deus do céu, a câmera não quer ficar parada, eu solto ela, ó É, ficou Hey, bro! Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Canal maravilhoso, canal lindo, canal cheiroso Os irmãos Bert, o Vini e o Fê tão vindo aqui pra casa Tá vindo os quatro pra minha casa agora pra gente gravar uns vídeos Pra gente tirar umas fotos, fazer algumas coisas E aí eu vim gravar meio que um vlog aqui pra vocês Mostrando o nosso dia-a-dia, que nem o outro vídeo que eu fiz Que eu fiz Menino burro! Que nem aquele outro vídeo que eu fiz, entendeu? Mostrando o dia-a-dia, a gente fazendo uma zoeira, saindo pra comer, fazendo um monte de coisa, bro Então é isso! Nossa, só de mexer a cabeça assim já deu uma tontura Cala a boca, cachorro! Para de latir! Você também? Gente, eu tô com esse celular aqui, que é um Huawei P30 Pro, bro Mano, é o seguinte, nada mais, nada menos, a câmera desse celular aqui chega a ser melhor que a do iPhone, bro Mano, a qualidade é sinistra, juro Vou tirar uma foto e mostrar pra vocês Mano, olha isso, bro Desfoco, meu Deus Coisa maravilhosa, o celular é muito bom, juro Todo mundo sabe que o iPhone é muito bom E esse celular, tecnicamente, é melhor que o iPhone, tá ligado? Tipo E esse celular eu peguei na Speed Cell, que é uma loja que tem aqui em São Paulo Tem loja física, eles também vendem online e tudo mais Eu vou deixar no primeiro link da descrição pra vocês irem no Instagram deles E aí vocês veem o preço direitinho do celular Mas mano, juro que é um celular muito bom Muito bom mesmo, e eles mandaram esse aqui pra mim A Maria gostou muito desse celular e provavelmente esse celular aqui vai ser da Maria Ah, João, mas o que você vai fazer com o iPhone 6S da Maria? Esse aqui é o celular da Maria É um iPhone 6S, mano, tá muito bom, juro É cento e pouco, 128 gigas Olha a carinha que menininha linda Eu tô chegando em 2 milhões de seguidores no Insta E a Maria tá chegando em 1 milhão de seguidores no Insta Todo mundo segue a gente lá no Instagram Porque se a gente bater essa meta rápido Eu posso surtear o celular da Maria, entendeu? Então faz o que? Pega o meu Instagram, pega o Instagram da Maria E sai mandando pra todos os seus amigos, entendeu? Manda pra todo mundo, manda pra todo mundo mesmo, bro Que aí você tem a chance de ganhar esse celularzinho lindo e maravilhoso Aqui ó, que coisa linda E não esquece de ir lá no Instagram da Speed Cell Pra ver o Hauwei Olha que nome difícil de falar Hauwei, bro Mal nome de Karate Kid, né? Maria Anisson Seu crush vai vir te ver A cara dela, a cara dela Eu tenho uma ideia pra trollar eles O Vini e o Fê Quer trollar os dois? Como? Tipo, toda hora que ele fala com a gente A gente fala que ele tá com bafo Eu e você vamos trollar ele, não? Sim Nossa, entendi Gente, esse vídeo aqui não tinha segmento nenhum Mas aí a Maria veio com uma ideia, entendeu? Então tipo assim Quando o Fê falar alguma coisa A gente vai falar Nossa, que bafo O Vini falar alguma coisa A gente fala Nossa, que bafo Sim Mas ó, é melhor você falar mais do que eu Porque se eu ficar falando Eles vão desconfiar que é trollagem Entendeu? Porque eu vou estar com a câmera na mão Gravando Eles vão desconfiar Agora se só você ficar falando Tipo, nossa Vini Que bafo Nossa, Fê Que bafo Eles não vão achar isso, entendeu? Então vai, bate Deporators, bro Deporators, bro E agora a gente precisa esperar eles chegarem Porque eles falaram que estão chegando já faz 10 horas E eles ainda não chegaram Aí tá eu e a Maria que nem idiota esperando eles aqui E outra coisa Você tava doente também, né? Já tá melhor Fala mais alguma coisa, ó Oi, você tá bem? Ah, sua voz já tá boa Já, mas eu tô um pouquinho rouca Meu, a Maria tá com a voz essa semana Meu Deus Já saiu o vídeo, né? O que? Já Saiu ontem, gente E aí é voz lá, gente? É mesmo Vai todo mundo no vídeo de ontem Que foi 24 horas Eu cuidando da Maria doente Porque agora ela tá bem Só que ontem ela tava muito doente Ela tava linda Agora ela tá mais linda ainda Mano, tava tomando remédio Ela tava toda zoada Mano, é sério Cadê esses Bert? Ô Bert! Cadê? Meu Deus do céu Tinha uma mulher na rua Calma aí Vou filmar pra vocês a mulher Andando Na hora que eu gritei Ela vai olhar Vai ser roubada ali Com o celular na moto Vai ver Galera, é o seguinte A Maria acabou de entregar A câmera aqui pra gente Porque na verdade Era pra ser uma outra trollagem Mas ela acabou de ter outra ideia agora Ao invés de trollar os meninos A gente vai trollar o João A gente vai trollar o Joãozinho Como? A gente vai chegar lá Começa a zoar Pra do nada O Vini aqui é o Ovidão O Ovidão Vai pedir Ela ir dar boro E ela vai aceitar Na frente do João A gente vai vendo O que ele vai fazer Vamos ver a reação do Joãozinho Na hora que vê Esse cara aqui Mano, eu acho Eu acho que ele vai ficar bravo Você tem alguma coisa Tipo a de aliança Ou alguma coisa assim? O João tem Mas não tá Tipo o quarto dele Tá lá em cima Será que a gente consegue pegar? Acho que sim Então demorou Então a gente vai lá pra cima Pra ver se vai dar certo Essa trollagem Ah vai, ah vai Vai ser muito legal Ele já volta com vocês, certo? Demorou é a nós E dá boa E The First Haters O que menino lindo Chegou, bro Tem que fazer um The First Haters Pra aparecer no canal Manda só o Depp, ó The First Haters Ó o Brunino The First Haters Tem que fazer Se não fizer Não participar do canal A cara desses loucos Tem que fazer o The First Haters Pra aparecer no canal Agora é um cumprimento Não pode me cumprimento The First Haters Mano, tá frio, né? Eu de bermuda aqui Olha isso aqui, ó E de chinelo, hein? Como é que é o The First Haters Tremendreira? Tremendreira de frio, mano Mano, ó vocês, ó Todo mundo de calça E eu e a Maria De shorts e chinelo Chinelo A gente parece praiana aqui, mano Praiana Ô, eu preciso falar com você E com você Com a gente Em particular Sai daqui Você Particular É coisa séria Você também Não, eu tô aqui de inglês Sai, bro Sai Vai pro quarto Não quebra nada, hein? Pelo amor de Deus Pode jogar Pode jogar Seus viciados Mano, é o seguinte Se liga, os moleque Tá lá no quarto É só que vão jogar É mais viciado que o Lucas Em Fortnite Tá vendo que eu tô entendendo O que você tá gravando, hein? Mano, é assim, é o seguinte A ideia do vídeo Era fazer um vlog Que nem eu fiz aquela vez A gente zoando Mostrando Só que aí Eu e a Maria A gente teve uma ideia De toda vez que o Vini E o Fê falam alguma coisa A gente fala que eles estão com bafo Tá ligado? Tipo assim O Vini vai falar Tipo A Maria fala mais Que eles estão com bafo Porque se a gente ficar falando Eles vão se ligar Que é trollagem Ah, demorou Demorou? Deixa mais a Maria Deixa mais a Maria Vai ficar mais de boa Isso, tipo suave Só entra na ombro, entendeu? Nossa, mó bafão Fechou a Maria, hein? Fechou Então fica tipo Nossa, mano Que bafo Deixa eu ver seu bafo Como que tá? Mas você não pode zoar muito eles Porque ele também tá com bafo, né? Ai, você? Mas você tá com bafo Que bafo, cheiro Eu tô com o maior bafão cheiroso aqui Nossa, eu falo no maior alto Então demorou Para os meninos A gente tá gravando um vlog normal Isso Fazer uma zoeirinha lá no quarto E tal E é isso, rapaziada E aí, chão Tá um patrô Mano, eu entrei no quarto Olha o que esses dois estão fazendo Juro, eu entrei normal Vocês estavam me deram passinho Fala, que brega Fala, que moleque retardadinho Doido Por que vocês aprenderam essas coisas? Por que vocês aprenderam essa coisa aí? Coisa de louco Nem parece que aprendeu com esses dois loucos aqui Ainda, velho Galera, é o seguinte A gente pediu pizza Porque a gente tava morrendo de fome Principalmente esses dois aqui, ó Não, esses dois Eles são famílios Eles só vêm aqui na casa do Joãozinho Pra comer A gente conseguiu achar a aliança do Joãozinho Não sei por que ele deixou aqui Ele disse que foi Ele tem duas? Ah, ele tem duas? Nossa Tem duas alianças, né? Tá namorando Deu sorte, mas ainda Em dobro Então a gente vai usar essa aliança aqui, ó Pra dar uma hora que o Vinão aqui, ó Foi pedir ela em casamento Tá bom, tá bom De agora Casamento? Casamento é foda, hein, velho Então vamos lá Tudo preparado, então? Agora é só espiralizar Voltar, mano Isso, já esconde aqui A gente vai começar a disfarçar Pra fazer a trollagem Fechou, Viní? Fechou, né? É nóis Então, bora Que da boa Mano, tá todo mundo treinando brega funk aqui, ó Vai, João, você, você Não, não Vai lá, Maria Vai lá A Maria tentou fazer um brega funk E ela ficou com mó cara Não, vai lá Ó, Maria Vai falar que ela não é desenrolada Ó Quem? O Viní que você tá com o meu bar? Ô, amor Descalava o dente, cara Quê? Ela falou que o fe... Nossa senhora Tá com o bar? Cês jura? Ela está com o bar? Deixa eu ver Mas o Viní tá com o meu bar? O pior que tá mesmo Tá mesmo? Deu pra sentir de longe, assim? Nossa! Nossa, Viní, seus olhos Como você vê na casa da sua cor Ó, ó, o Viní Ó, mas falou que o fe... Mas você sabe que comiu uma balinha de menta? Deixa eu ver, faz você Nossa senhora, eu senti daquilo Mano, ô, ele soltou o bapho na minha Você tá com o meu bar? Nossa, o outro também tá Deixa eu ver, não Solta o bapho de longe Não tá, não tá Ó, chega ardeu o olho Não tá, não tá Olha O Viní, seus tá com mais Ó, me deu ânsia A cara da Maria já Deixa eu ver Ó, a Maria tá com... Tá muito, tá muito Tá muito A Maria tá com... Olha, a Maria tá com o olho vermelho Lacrimejando já Nossa senhora Vamos voltar pro brega funk É o que interessa Mas ó, todo mundo de boca fechada, hein? Porque, meu Deus do céu, que bapho fez Mano, a gente não pode pôr música pro brega funk Tem que ter uma música Não, vai, vai Brega funk não pode Se tiver música, dá copywatt Então eu vou cantar Evoluiu! Gente, magra, exílio, 150 Não, peraí Não, João, vai, João Você, você Eu? Não, mas a Maria tem que ir também Vai, Maria, vai Eu e você no brega funk Não, eu não vou ficar aqui Tô surtando com esse bapho Não, vai, Maria, eu e você no brega funk Vai, vocês dois Vai, vai, deixa esses baphos Aí eles vão ficar quietos Segura, ó Vai, brega funk, brega funk Ó, é o seguinte Eu não sou bom no brega funk Vocês vão me ensinar, calma Nem eu sei Ai, meu Deus, calma Como é que é? Primeiro assim, ó Vá, banana Um, dois, três Um, dois, três O Viní tá se tirando assim com a mão Ele não tá falando Porque ele tá com o bapho Ah, não tem nada Ele tá assim ó Fica com a boca fechada, ô The Europa Evo, calma Eu não sei, meu Deus, é difícil Se eu consigo explicar o último um, dois, três Du, dois, três Tam 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 Aeeee Cê? Não, vem, Maria, Maria sabe também Vai, olha Vai, fecha a boca Senão não... É Ah, que dano Eu conheço Vem, vem, Maria O louco Tá dando? Vai, joelém Nossa, tá muito! Nossa, tá muito? Meu Deus, eu não tô se enchendo tanto assim, mas tá bem fedidinho. Ô Vinícius, você tem que escovar o dente, mano. Ai, meu Deus, quase o celular caiu. A Maria vai aí, vai. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ô, o Viní... Tá com bapho, hein? Vini com bapho. Vini também, né? Não! Eu posso ficar com bapho, né, mas Maria, você aceita não agora? Aceita! Ô,ô,ô! Tá louco! Você aceitou? Aceitou! É trollagem! Caramba! Que trolagem! Tá louco, louco o coração! é a sua aliança é a sua aliança e olha quem teve a ideia aqui, ó é isso aí, mano você entra em choco, fala a verdade ele, que namorou comigo? eu não entendi nada ele foi nesse dedo aqui, ó eu não entendi nada ele colocou no dedo errado foi muito rápido, né, pra ele não desconfiar que era dele, Aliano é, tinha que ser um negócio mais rápido, né pra ele não entender nada na hora que ele falou, eu não entendi nada aí o que eu pensei, eu falei, vocês estão fazendo uma trollagem com a Maria, aí a Maria aceita ué, não entendi como assim aceita, eu não tô entendendo nada eu entendi o que, é uma trollagem com a Maria tipo, ajoelhou, pedi a Maria em namoro trollando a Maria e a Maria não entende nada só que aí a Maria pegou a aceita, eu falei, ué ué, ué olha a ideia dela, a ideia dela é ué ué silêncio silêncio olha de puta cabeça opa, opa, calma aí dá uma sentida aqui, Lucas, ó, meu amor olha, nossa, o bagulho tá forte nossa, eu não entendi nada que aconteceu nada, nada, meu Deus a gente tava fazendo a trollagem com os meninos do barco, então, ok mas como que vocês negociaram a trollagem? na hora que eu fui no meu refri? ó, ó, também e ela foi levar a câmera no carro pra gente, você não viu e eu agotei a nossa trollagem a gente já sabia da trollagem é, a gente já sabia da trollagem o vídeo é meu e eu não sei de nada tá entendendo que o vídeo é meu e eu não sei de nada ah, vocês sabiam da trollagem do barco? tipo assim, eu tava falando que vocês estavam com o bapho sem saber o que eu tava falando tava nem ligando praticamente, né é normal meu Deus, eu aqui não, na hora que ele ajoelhou, aí eu vi o Lucas gravando só que aí eu vi o Lucas gravando da minha câmera ah, eu já fiquei meio tipo, como assim da minha câmera? se eles tão trolando a Maria, acho que é pro canal deles só que tá da minha câmera, eu falei, ah, tá bom aí eu fiquei até com uma cara meio tipo, entrando no personagem da trollagem com a Maria aí a Maria, aceita, aí eu não entendi nada eu falei, to fake bruh mano, era pra ser a trollagem do bapho, era pra ser um vlog esse vídeo, não, mas tá bom você que falou trolladinho, né? é, trolladinho, a Maria gostou esse mentinho também não, não é ciumento, foi um choque, com a minha aliança mas eu não tinha percebido que era sua com a minha aliança, mano, na hora que eu olhei assim, aí aceito aí eu não sei o que, aí eu olhei pra vocês, se isso é trollagem aí eu vi a aliança, a minha, eu falei, não tá de brincadeira com a minha cara, mas então é isso, rapaziada não tem nunca mais, não quero mais quem mandou tem duas meninas? porque a ideia do vídeo era trollar os meninos só que eles já sabem da trollagem, então não dá pra trollar mais dele, quem foi do outro lado foi eu, é nóis faz todo mundo deb for haters aí, vai deb, bro, meu deb é triste, deb de trollado mas é nóis, tamo junto